Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 14 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, o nosso irmão Augusto irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e darmos a continuidade na leitura e no estudo da obra O Céu e o Inferno. Vamos orar? Jesus, amigo, graça te damos pela oportunidade de sermos úteis, de trabalharmos, de estudarmos. A tua misericórdia para conosco é imensa e nós te somos gratos. Ajuda-nos na compreensão dessas lições, nos mistérios da vida que nos espera, nos novos significados do céu, nos novos significados do inferno e a nossa responsabilidade sobre o que produzimos, que o resultado é cada um deles. Ajuda-nos a seguir contigo e assim vivermos nesse céu de trabalho, de ser útil, de oportunidades. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E aí, irmão Augusto, conta pra gente. O item 19, ainda do céu, o professor Allan Kardec vem nos explicar porque Deus não revelou desde o princípio toda a verdade. Esta, ela não foi revelada, essa verdade, em virtude do grau de maturidade da humanidade, que vai se desenvolvendo gradativamente em todos os períodos da humanidade. E que Deus proporciona a revelação segundo os progressos do Espírito. E os que recebem hoje uma revelação mais completa, são os mesmos Espíritos que já receberam parte dela em outros tempos e que desde então se engrandeceram em inteligência. Muito bom. É tão bom estudar, né, Augusto? Então nós saímos do céu. Agora vamos. Entendemos o mundo espiritual. Então saiu aquela parte mitológica, né? De um ambiente, um céu lá em cima, e nuvens apenas, e querubins tocando. Então a gente caiu. Hoje nós obtemos uma informação de colunhas espirituais, de esferas espirituais, sabemos o que é colunhas, esferas espirituais, sabemos o que são mundos, 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 tá? Para cada planeta, cada planeta tem as suas colunhas espirituais respectivas, né? E que não existe nenhum Espírito que foi criado puro, nenhum Espírito que foi criado anjo. Isso tudo é uma conquista, né, Augusto? Ao longo das suas reencarnações. Então hoje vamos adentrar no inferno. Aí nós vamos estudar intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, os limbos, quadro do inferno pagão, e descrição do inferno cristão. Então ele vai aqui, de uma forma bem pedagógica, trazer o conceito de inferno em... que a humanidade tem, né? Esse é o capítulo 4. Vamos lá, Augusto. Intuição das penas futuras. Item 1. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Essa crença de vida futura, de uma continuidade, feliz ou infeliz, não foi algo que nos trouxeram. Isso é uma intuição. É gravado isso em nós. Porque lembra que nós somos espíritos. É por isso que a gente vê a humanidade terrena. Quantas pessoas dão a humanidade terrena? Qual a porcentagem de pessoas que são ateu? Em relação àqueles que acreditam. Então você vê que é uma... Mas bota minoria nisso. A grande população crê sim na existência da força criadora. Quem nega é o filho rebelde, orgulhoso e vaidoso. Mas no fundo, no fundo, ele sabe que o que ele está negando é algo absurdo. Porque isso está em nós. Isso está íncito em nós. Que é o que Kardec pergunta no livro dos espíritos. Se a lei de Deus está gravada na consciência, por que ele envia profetas? Por que Deus envia profetas? Para lembrar o que nós esquecemos. A ideia, porém, que ele tem feito dessa vida está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral e com as noções mais ou menos justas do bem e do mal. Outro ponto também muito interessante. Aqui a gente vai ticar bastante. Está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral. Então, quanto mais evoluído o ser humano, quanto mais desenvolvido o seu senso moral, melhor a interpretação e o entendimento de mundo espiritual. Então, uma pessoa que é extremamente materialista, mas uma pessoa que está extremamente ainda primitiva, vamos dizer assim, bárbaro, essa pessoa não tem muita consciência de mundo espiritual. A abordagem dela não é profunda. À medida que o ser humano vai se moralizando, se aproximando das coisas morais da vida, das atitudes morais, ela passa a ter um entendimento, uma concepção melhor de mundo espiritual. Então, a gente observa que a compreensão do mundo espiritual está de comum a conto com a minha evolução moral. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. É assim, por exemplo, que os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça. Os sensuais, nas delícias da voluptuosidade, que é a sensualidade. Enquanto o homem for dominado pela matéria, não poderá compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade. Razão pela qual imagina, para as penas e gozos futuros, um quadro mais material que espiritual. Acredita que deve comer e beber no outro mundo, porém, mais e melhor que na Terra. Tem uma nota de Kardec, né? Isso. Nota de Allan Kardec. Um pequeno saboiano, a quem o seu cura fazia a descrição sedutora da vida futura, perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco, como em Paris. Saboiano é uma cidade, um pequeno saboiano de uma cidade, e cura seria, se não me falha a memória, um padre, né? Então, olha só. As penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes. Penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes. Penas e recompensas. Por que reflexo? Tem como eu mudar? Não. Então, é aquilo que a gente diz. A minha conduta aqui, ela vai refletir no mundo espiritual. A minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, isso vai refletir. Por isso que ele diz, as penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. É assim, por exemplo, que os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Então, ele vai pegando assim, em cada situação eu busco isso por causa disso. É o reflexo. Os caçadores, na abundância da caça, os sensuais, buscam o que? Reflexo nas delícias da voluptuosidade. Então, o meu mundo íntimo reflete o meu mundo externo. É um reflexo. É um reflexo. Enquanto o homem for dominado pela matéria, o que ele vai refletir? Espiritualidade? Não poderá compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade. Razão pela qual imagina, para as penas e gozos futuros, um quadro mais material que espiritual. Então, é aquele ser que imagina no mundo espiritual frutas, verduras, comidas, prazeres, repouso. Mas por quê? Porque ele está ainda vinculado à sua condição material. E é interessante isso aqui. Acredita que deve comer e beber no outro mundo, porém mais e melhor do que na terra. Nós que já estudamos a obra Nosso Lá, que vai falar da construção da colônia Nosso Lá. E lá se fala o trabalho que foi para desacostumar os espíritos que desencarnavam e que queriam comer. Comer mesmo, comer. Então, a gente pensa assim, mas tia, eles queriam comer carne? Queriam, mas tia, ela tinha animal para matar? Não. Tudo no mundo espiritual é criação fluídica. Então, por mais que a carne fosse uma construção fluídica, iria permanecer viciando a mente. E eles queriam se desligar disso, era necessário, né? Daí, eles inseriram várias e várias palestras para ir, acho que foram quase 80 anos, inserindo palestras. Vinha espírito de outras colônias mais evoluídas para tentar esclarecer os habitantes do Nosso Lá. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo. De modo que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca um inferno com torturas físicas. Já houve uma evolução, né? O espiritualismo, ou seja, acredita na existência e na sobrevivência da alma, na existência da alma. Só que aí, eles colocaram o materialismo nisso. Era o fogo, né? O tridente do demônio, né? Então, tudo isso era algo que ele ia queimar. Então, tudo isso são coisas de ordem o quê? Material, né? Por isso que ele diz. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo, ou seja, espiritualismo. Acredita na sobrevivência da alma. Todas as religiões são espiritualistas, ou seja, acredita na existência da alma. Isso é ser espiritualista. Tia, de onde a senhora obteve esse conceito? Se você está fazendo essa pergunta, você ainda não leu a introdução de O Livro dos Espíritos. Porque é lá na introdução de O Livro dos Espíritos que o professor Denizar dá, ele dispara uma nova ciência, novos termos. E precisava se explicar, porque se nós formos estudar o termo espiritualismo, ele vai ter vários significados, inclusive dentro da psicologia. Então, ele precisava, para uma nova ciência, novos termos. Então, vamos explicar o que é a alma, que também era falado na psicologia, no século XIX. Então, para cada coisinha, ele precisava dar termos específicos à luz da doutrina. O que significa a alma, o que significa espírito? De modo que, ao lado da beatitude contemplativa, ele coloca agora um inferno com torturas físicas. Então, tem um céu contemplativo, uma beatitude ali, só de olhar e ficar contemplando na presença de Deus. E existe agora o outro lado, que é o... As torturas físicas. As torturas físicas nesse inferno. Você vai queimar. Vamos lá para o item 2? Item 2. Não podendo compreender, senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender, outros tipos, além dos que tinha à vista, precisava de um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. E aí, ele diz, né, que não tendo como compreender, senão aquilo que ele vê, o que o homem fez? O homem primitivo, lembrando, quanto mais evoluído moralmente, melhor compreensão do mundo espiritual. Então, o homem primitivo, naturalmente, foi moldando o seu futuro, a sua vida espiritual, pelo presente que ele vivia. Então, para compreender, outros tipos, além dos que tinha à vista, ele precisava de um desenvolvimento, agora o que é intelectual, que só o tempo deveria completar. Vamos lá. Por isso, o quadro por ele idealizado das penas futuras, não passa de um reflexo dos males da humanidade. Mas, em mais vasta proporção, aí foram reunidas todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber, senão, penas materiais. É assim que, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Muito legal. Então, aqui o nosso professor traz, o professor Denis A, esse inferno de dores físicas, de flagelações físicas. E nós sabemos que a dor que mais dói, a flagelação que mais dói, não é o fogo e muito menos o gelo. É a consciência, que para muitos vira uma brasa que queima, que arde, que você não tem como fugir dela. Aí o espiritismo vem nos apresentar a consciência. Mas aqui ele está falando o quê? Que o povo tentou colocar esse futuro, esse inferno, esse sofrimento, pautado naquilo que se conhecia, pautado naquilo que se entendia como sofrimento. Então, o que mais, lembra aqui da inquisição, quantos não foram queimados ali na fogueira, né? E colocava o inferno nessa condição, nessa punição. E o inferno cristão imitado do inferno pagão? Vamos iniciar esse item? O inferno cristão imitado do inferno pagão. Item 3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero, perpetuando-se no inferno dos cristãos, onde, por sua vez, também houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e algumas variações nos detalhes, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Lembrando que pagão era aquele que acreditava em vários deuses, né? Então, cristão, nós, os cristãos, acreditamos em um deus e ele está falando dos pagãos, porque a gente vai estudar dentro da filosofia, quantos não abordavam esse inferno? Se a gente for estudar um pouco da arte, também abordava esse céu, né? Esse suplício, né? Lembra lá de Dante Alighieri? Exatamente. Então, nós temos que entender do que eles estavam falando em relação a esse fogo material, essa analogia, né? Se estes últimos tinham o tonel das Danaides, Danaides era o nome das cinquenta filhas de Danos, rei do Egito e, mais tarde, de Argos, que, com exceção de uma delas, mataram os esposos na noite de Núpsias. A roda de Ixion, né? É outra nota. Outra nota. Roda em chamas a qual Ixion foi amarrado e ficou girando eternamente. Só tortura boa, né? Só tortura. O rochedo de Sísifo. Sísifo, rei de Corinto, Era um criminoso obstinado que, após a sua morte, foi condenado a empurrar eternamente em costa acima uma enorme pedra que caía sempre antes de atingir o cume da montanha. Aqueles suplícios eternos, né? A criatura, imagina revirando o rochedo para chegar até no cume da montanha. Quando estava lá próximo, descia de novo. Empurra, 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 descia de novo. O Ixion fica rodando para sempre, numa roda de fogo, eternamente, não é verdade? Eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, caldeiras ferventes, Cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos condenados. E Deus, sem a menor piedade, a lhes ouvir os gemidos por toda a eternidade. Nota de Allan Kardec. Então, sermão pregado em Montpellier, em 1860. Jamais os pagãos figuraram os habitantes dos campos elíseos. Aí tem nota de editora, né? Lugar de repouso e de felicidade eterna dos heróis e homens virtuosos após a morte. Deleitando a vista nos suplícios do tártaro. Nota de Allan Kardec. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados. Ao vê-los, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão, graças a Deus, por sua própria felicidade, assistindo a inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. Agora, eu imagino esse caldeirão, vez em quando o anjo vai lá, abre, e Deus olha as torturas indiferentes daquilo. Fecha o caldeirão de novo, fica todo mundo lá. Você vê que é uma forma até, até, para crianças realmente, para atemorizar. A gente sabe que a igreja construiu isso, né? Com o propósito realmente de atemorizar. Como nós fazíamos, né? Com as crianças, né? Olha, cuidado, senão o homem do saco vai te pegar, né? Cuidado, senão o bicho vai te pegar. Recentemente eu vi um vídeo de um garoto muito sério olhando para a mãe, e disse, mãe, quem fez isso? Quem fez isso? Ele estava horrorizado. Sabe o que ele era? Era a música. Ele disse, não pode cantar isso, está errado. Se mamãe foi na roça, papai foi trabalhar, quem ficou com a criança? Não pode deixar a criança sozinha. E a cu que é mal, não pode. Ele estava horrorizado quem fez essa canção que estaria errada, né? Então, é aquela ideia ainda realmente infantil de tentar trazer as pessoas pelo temor, e não verdadeiramente pela razão, pela lógica, né? Pelo raciocínio. Vamos ficar aí nesse inferno. Lembrando, quando ele fala, o pagão eram aqueles que acreditavam em vários deuses, né? E o cristão, nós bem o conhecemos. Algum comentário, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quanto mais evoluído o ser humano, quanto mais desenvolvido o seu senso moral, melhor a interpretação e o entendimento de mundo espiritual. Então, uma pessoa que é extremamente materialista, mas, assim, uma pessoa que está extremamente ainda primitiva, vamos dizer assim, bárbaro, essa pessoa não tem muita consciência de mundo espiritual, né? A abordagem dela não é profunda. À medida que o ser humano vai se moralizando, se aproximando das coisas morais da vida, das atitudes morais, ela passa a ter um entendimento, uma concepção melhor de mundo espiritual. Então, a gente observa que a compreensão do mundo espiritual está de comum acordo com a minha evolução moral. Todas as religiões são espiritualistas, ou seja, acredita na existência da alma. Isso é ser espiritualista. A dor que mais dói, a flagelação que mais dói, não é o fogo e muito menos o gelo. É a consciência. Que, para muitos, vira uma brasa que queima, que arde, que você não tem como fugir dela. Aí o espiritismo vem nos apresentar a consciência. Eu imagino esse caldeirão. Vez em quanto o anjo vai lá, abre, e Deus olha as torturas indiferentes àquilo. Fecha o caldeirão de novo, fica todo mundo lá. Você vê que é uma forma até, até para crianças realmente, para atemorizar. A gente sabe que a igreja construiu isso, né? Com o propósito realmente de atemorizar. Como nós fazíamos, né? Com as crianças. Então, é aquela ideia ainda realmente infantil de tentar trazer as pessoas pelo temor e não verdadeiramente pela razão, pela lógica, né? Pelo raciocínio. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, por excelência, aos nossos amigos espirituais aqui presentes. E sempre, Senhor, iremos te pedir que nos dê força, nos dê coragem e nos livre, Senhor, de todo o mal. Graça de Deus. Graça de Deus. Amém. 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 Amém.